Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. E hoje extrai um novo quadro no canal, onde vamos pegar as 10 melhores cenas de alguma série, algum desenho, algum filme, alguma coisa que te fez feliz. Um quadro pra gente relembrar os melhores momentos de alguma coisa que a gente já assistiu há algum tempo atrás. E vamos começar com Eu, a Patroa e as Crianças. Crianças de hoje usam tênis de rodinhas, né? Cara, tem tênis de rodinhas por todos os lados. Mas o que eu queria mesmo era um blinquedo. Cara, todo mundo ama o blinquedo. Comenta aí embaixo se você queria um blinquedo também. E no final desse episódio, o Michael Caio aparece com um blinquedo. Blinquedo! 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 Tu e eu! Eu e tu! Blinquedo! Blinquedo! É maneiro pra chuchu! Ah, legal! Blinquedo, cara! É maneiro pra chuchu! Eu queria um blinquedo. Acho que não vai rolar, né? E como não lembrar do Eurotreino? Eurotreino! O treino que o pai do Cris tava tentando ensinar pro Michael Caio. Ah, Eurotreino! Ah, Eurotreino! Se você quiser ficar maromba, faça o Eurotreino. O peitinho vai ficar igual ao seu? Sem dúvida. Teve também um episódio que o Michael Caio estava ensinando o Tony a ser bad boy. Pra reconquistar a filha dele. Como as falas de bad boy. Tá ligado? Tá ligado? Boa, DJ, isso não é remix. Tá bom. É mais ralentado. Tipo assim, tá ligado? Faz igual a mim. Tá, entendendo? Junta tudo. Tá ligado? O senhor é bom nisso, por que não fala assim? Porque eu não tô tentando reconquistar minha filha, idiota. Ah, é! E até com o andar de bad boy. Anda como se sua vida fosse dura. Difícil! É, tem um milhão de dólares no chão. Você tem que catar. Tá procurando. Isso, tá ligado. O que que é isso? Peguei um milhão de dólares. Livre de impostos, eu achei. Entendeu? Você não tem coluna. Você tem que pegar o dinheiro que tá no chão. Outro episódio bem legal também é um que o Michael Caio começa a passar uns trecos na cabeça pra crescer cabelo. Olha só. O que, o que, o que? Isso é cabelo. Quanto tempo? Tô vendo três fios no quadrante a sudeste. Funciona, funciona. Vai funcionar. Não, já abre aqui. Eu não acredito. Só que daí começa a crescer cabelo de um jeito muito estranho. E ele começa a ficar meio paranoico também. Não deixa ninguém chegar perto do cabelo dele. Eu... Michael, eu... Não, não, não. Eu saí. Bem aqui. Não toque nos cachos. São delicados até crescerem mais. É, eu acho que ele fica melhor careca. E como não lembrar da pequena Cat cantando Pessoinha? Ei, Pessoinhas... Ei, Pessoinhas... Ei, Pessoinhas... Ficou bom? Ficou bom não, né? E quando o Júnior resolveu fazer poesias... Não podia sair coisa boa. Abro a porta, fecho a porta, estou tão confuso. Perdido na fricção da vida. Não, eu nunca li um dicionário na minha vida. Eu nunca li um dicionário na minha vida. Cara, quem que é Shakespeare perto do Júnior? Shakespeare. É impossível falar de Opa, Trô e as Crianças e não lembrar do... Não? Editor, faz aí um compilado dos melhores... Não da série. Não? E como não lembrar... Sabe quantas vezes você faz... Não? 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 Hã? Não? E como não lembrar do... É mesmo? Quando o Michael Caron está ensinando Calvin a lidar com as mulheres. Uma ideia me veio à cabeça. Sabe, eu percebi que a cada seis mil palavras, mais ou menos, ela tinha que parar... Pra respirar. Aí eu dizia... Hum? É mesmo? Sério, esse foi um dos episódios que eu mais ri dessa série. É, tá bom, eu vou começar a falar e quando parar eu quero que você diga... Hum, é mesmo? Hum, é mesmo? Não, ainda não. Hum, é mesmo? Não, 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 você espera até eu apontar pra você assim. Hum, é mesmo? Hum, é mesmo? A pequena Cad era muito fofa e muito inteligente também. Com o episódio que ela ganhou ao caçuz da Claire fazendo chantagem. Olha que menina danada. Ah! Pai, tô rica! Então, sim! E depois o Michael Caio aparece lá no quarto dela e pergunta se ela está comendo ao caçuz. Está comendo ao caçuz? Não, pai. Está gostoso? Está, pai. Mas, gente, olha que garotinha fofinha e danada e do mal. E pra finalizar, uma cena sobre despedida. Porque não dá pra falar apenas tchau, tchau. Você não falou apenas tchau, não foi? Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, boa viagem, perdete? Mais adeus, boa viagem, vai em paz. Que a porta bata onde o sol não bate. E não volte mais aqui. E a sala vista bebe esse café da Cicela. Bom, galera, se curte esse vídeo, já sabe, mete o dedo nesse like e se inscreva no canal aí embaixo se você ainda não foi inscrito nesse maravilhoso canal. Não é mesmo? E se você lembra de outra cena tão legal que eu não comentei aqui dessa série, comenta aí embaixo. E comenta também outra série ou filme, desenho que você gostaria de lembrar os 10 melhores momentos pra gente fazer aqui. Bom, galera, então é isso. Um grande abraço e tchau! Até logo, é Riberderde, que o sol bata até o... sei lá, tchau. Hum, é mesmo?